23 de fevereiro, meditação para o dia. Goste de ter uma vida ocupada, esta é uma vida cheia de alegria. Na primavera, receba seu quinhão de alegria. Viva o ar livre sempre que possível. O sol e o ar são as grandes forças curativas da natureza. Aquela alegria interior transforma o sangue envenenado em uma corrente pura, saudável e estimulante de vida. Mas não esqueça nunca que a verdadeira cura do Espírito vem de dentro, do contato íntimo e amoroso do seu Espírito com o de Deus. Fique em íntima comunhão com Ele dia a dia. Oração para o dia. Rogo para que eu aprenda a viver uma vida plena. Rogo para que eu possa, neste dia, desfrutar um contato íntimo com Deus e ficar alegre com isso. Rogo para que eu possa, neste dia,